Eu vou te falar de uma outra polêmica que todo ano, né? Ah, esse ano até que eu não ouvi ninguém falar, mas nos últimos anos, né? É porque o Portas do Fundo estragou essa polêmica, né? Diga de passagem, né, pastor? Mas todo ano a gente tá lá na rede social e de repente alguém chega e fala assim Eu não comemoro o Natal! Aí coloca lá as razões por que que é... Que a árvore de Natal era uma árvore que veio lá da Babilônia E que o que hoje é uma bola vermelha era uma cabeça e não sei o que O outro não comemora o Natal que é de origem pagã E tem aquela confusão toda, né? Então nós vamos hoje aqui, né, conversar um pouco, né, nesses minutos que nós temos aqui Sobre o que é o Natal Muito bom O porquê que a igreja comemora o Natal, a maioria das igrejas cristã comemora o Natal O porquê que o Natal, ele é conhecido como uma festa cristã Natal não é uma festa pagã, ele é conhecido o nome inteiro Uma festa cristã, né? Então o primeiro ponto que eu queria aqui abordar com o irmão é o seguinte Na sua opinião, um cristão pode comemorar o Natal? Então E essa pergunta, ela vem carregada com outras perguntas, né? Sim Pode colocar árvore de Natal em casa? Sim, a gente vai falando, vai, vai Pode colocar pisca-pisca? Pisca-pisca na casa, né? Será que a gente pode chamar o Papai Noel pra entrar na igreja? Pra dar brinquedo pras crianças? Tem todas essas polêmicas aí Levar o filho no shopping pra tirar foto com o Papai Noel E aí, rapaz, aí já, né? É complicado, né? A primeira, então vamos lá A primeira pergunta, então Pra gente responder no final É, Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Não Não nasceu? É, um outro benefício da tecnologia É que a tecnologia, ela nos permite É, ter informação Sim É, ter informação E a informação, quanto mais você conhece a verdade de alguma coisa Mais você fica liberto Foi o próprio Jesus que falou isso Conheceria a verdade E a verdade depois se libertará, né? Uhum Então, apesar que a internet também é meio que uma terra de ninguém, né? Ah, sim, qualquer um coloca qualquer coisa ali também, né? Aí vem o nosso papel de fazer essa seleção Do que que é fato histórico Do que é lenda Do que é lenda Do que é lenda Do que é lenda Tem muita lenda Bastante Muito, muito Então, por exemplo, existem lendas de que o Natal se originou lá na Babilônia Como o pastor mesmo citou É, de que eu, até uma história assim, de que Nimrod Hum, é falar dele Nimrod, ele, ele teve um filho que chamava Tamos, né? E esse Tamos, ele, pelo menos essa foi a lenda que eu ouvi, né? Esse Tamos, ele desapareceu Ele sumiu E todo mundo ficou procurando esse tal do Tamos O filho do Nimrod Procurando, procurando Até que acharam o corpo dele numa árvore Olha E aí, a crença que se tinha Que, muito provavelmente, ele tinha subido na árvore Pra fugir de algum animal E que o animal ficou ali espreitando ele E ele acabou morrendo naquela árvore E aí, fizeram o quê? Pegaram aquela árvore como um símbolo De homenagem a esse Tamos E daí que se originou No dia 25 de dezembro Que seria o nascimento do Tamos Olha Foi uma lenda que eu vi Sim Sobre o Natal Certo Então existe muita coisa Mas o que Agora, a pergunta é O que se tem de fato histórico? Histórico Porque isso é o que conta Isso é o que conta É o que se tem de fato histórico Porque, por exemplo Muita gente pega essas lendas Muitos cristãos Sim Ainda pegam essas lendas Pra falar Não Não pode comemorar o Natal Por causa dessa lenda aqui Que tá Você tá adorando Satanás É Se você comemorar o Natal Você Indiretamente Inconscientemente Você tá cultuando a deuses pagãos Sim Por causa dessas lendas que se contam Mas o que se tem de fato histórico? O que se tem de fato histórico? É que no terceiro século Da igreja cristã A igreja Vamos colocar a igreja lá dos apóstolos Sim Então No ano mais ou menos No ano 300 No século 3 Foi se instituído O dia 25 de dezembro Como a data do nascimento de Cristo E aí vem um detalhe muito interessante Que é o seguinte É O dia 25 de dezembro Na cultura romana No império romano Era o dia Da festa do deus Baco Certo? Certo Não era a festa do deus Baco Que era uma festa popular em Roma No império E aí a igreja Pra tentar É Pra tentar mudar o foco Das pessoas Pra essa festa Instituiu A data do nascimento de Cristo O dia 25 de dezembro Sim O que muita gente pega isso Essa questão da festa do deus Baco É o seguinte Ah não Eles incorporaram A festa do deus Baco Que era o deus do vinho Mudou só o nome Exatamente Já mudou a fachada Mas na verdade A tentativa da igreja Era de mudar o foco Mudar o foco da festa Ó Vamos dar um exemplo hoje Pra gente entender O que que a gente tem em fevereiro? Carnaval Carnaval Certo O que que as igrejas evangélicas fazem no carnaval? Retiro Retiro Pra quê? Pra mudar o foco dos cristãos do carnaval Sim Então vamos dizer que se institua no meio evangélico o dia do retiro Sim Que é o dia do carnaval Sim Com a tentativa de mudar o foco E pode ser que daqui uns mil anos, dois mil anos O carnaval não exista Mas assim O que vai existir é o dia do retiro Exatamente Foi o que aconteceu Exatamente Então o que se tem em fevereiro Que é isso Que a igreja Ela instituiu a data Do nascimento de Jesus No dia 25 de dezembro Pra mudar o foco da festa do Deus Baco Que era o Deus romano O Deus do vinho E aí ao longo do tempo Ao longo dos anos Essa data Vamos dizer assim Ela foi ganhando Outras formas Outros elementos Sim Que na qual a gente conhece hoje Exatamente A trece Transformar no Natal Que nós conhecemos hoje Legal Vai falar um pouco Desses elementos Sim Mas assim A pergunta é Quando é que Jesus nasceu? A gente tem? Não Os historiadores tem? Não tem Morte sobre isso Ou não tem? Na verdade é assim O que se especula É por conta de que Quando Jesus nasceu Os pastores estavam nas montanhas Sim Aí pega os detalhes Que os evangelhos fornecem Exatamente Então A época de A partir de outubro Entra o inverno Sim Então é a época Que os É a época Do frio E das tempestades Sim Então é a época Que os pastores Na verdade Eles não saem Com os rebanhos Para as montanhas Então isso seria Em dezembro Por exemplo Então se a gente Considerar essa hipótese Se Jesus nascesse No dia 25 de dezembro Então não ia ter A visita Os pastores Porque Exatamente Esse inverno rigoroso Exatamente Ah Então a especulação É que Jesus teria Nascido Mais ou menos Entre abril E maio Sim Essa data Mais ou menos Porque é a época De mais calor E que é a época Que justamente Os pastores Vão levar Os rebanhos Para as montanhas A noite Sim Por causa do calor Sim Então era Essa mais ou menos A especulação Legal Legal Então Por exemplo O Natal Muita gente Fala Que ele tem Uma origem Pagando Que é por causa Da festa Do germano Da festa Do germano Eu ouvi Uma outra teoria Também Aqui no site Aqui É no tal Do deus Mitra Que é o deus Sol Dia 25 Era como se fosse Um verão Lá na Europa Início do verão Então eles Pegam essa data Como Mais ou menos O que você falou Que a igreja Pegou essa data Dos pagãos Para estar É bom dizer assim Mudando o foco Deles Para Para Jesus Mas eu posso Então Dizer assim Então pastor Paulo Ah então Eu não comemoro O Natal Porque Inicialmente Era um deus pagão Era baco Então eu não vou Comemorar Essa alegação Ela Ela tem algum sentido Ou não tem O que que você Acho que é a mesma coisa De eu falar assim Olha Eu Eu não aceito Por exemplo Fazer um casamento Que a noiva Esteja de branco Velho e grinaldo Porque isso É origem pagão É origem pagão? É mesmo? Olha só É origem pagão Isso aí Que coisa É a mesma coisa De eu falar assim Ah eu não aceito É Os 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 dias De Sábado e domingo Porque Por exemplo O domingo Que é o Sunday Sunday Dia do sol Dia do sol A origem pagã Olha só Entendeu? Então É isso Se a gente for Por esse argumento Então muita coisa A gente vai ter que Deixar de fazer Exatamente Por exemplo Escrita A escrita Não teve origem cristã Uma origem pagã Exatamente Muitas coisas Teve uma origem pagã Então se a gente for Nesse argumento Então a gente É a boa que a gente vive O segundo elemento É o seguinte Então a gente fala Que dia 25 Não é Não é o dia Que Jesus nasceu Mas também É um dia Em que na qual Nós podemos Comemorar o Natal No sentido De propósito Então a resposta É essa Então No sentido De propósito E Árvores de Natal Que é o primeiro Vamos dizer O primeiro elemento Que a gente tem Que elucidar Você já falou Da história Né Do Sim Então Muzak Morreu E todo mundo Começou a federar A árvore Tem muitas pessoas Pastor Que até colocam Textos bíblicos Dizendo que Ó É idolatria Você comemorar Colocar uma árvore Lá na sua casa E tal A gente pode ter uma árvore Minha esposa está preocupada Lá em casa Não vai me estragar Minha festa A gente pode colocar Uma árvore de Natal Qual é a história Da árvore de Natal Então Curiosamente Curiosamente Olha só O que eu pesquisei É que quem Quem trouxe esse elemento Da árvore Foi Martinho Lutero Martinho Lutero É Olha só Pelo menos A história Que eu li Foi que Martinho Lutero Ele Uma noite estrelada No dia 25 de dezembro Ele viu um pinheiro E ele resolveu Colocar esse pinheiro Dentro da igreja Do castelo de Vitero Ah ele foi dentro da igreja Foi dentro da igreja Olha só Dentro da igreja Não foi na casa dele Foi dentro da igreja Não foi dentro da igreja Olha só E aí Isso acabou se espalhando Dentro dessa cultura É Na igreja católica De colocar Se colocar uma árvore É um pinheiro Na noite de Natal Olha só Mas esse pinheiro Era enfeitado ou não? A princípio não Não Só colocou o pinheiro lá Só o pinheiro E na verdade Existem registros históricos De que Martinho Lutero Era um grande defensor Aí do Desse Natal Que nós vemos hoje Né? Esse Natal Com a troca de presentes O Natal do Papai Noel Ele era um defensor disso É Até nesse período Da reforma Olha só Nesse período da reforma Que coisa hein? E E ele foi um grande divulgador Desse Natal Que nós temos hoje aí Então ele colocou A árvore de Natal No intuito pedagógico Então né? Para ensinar algumas coisas Né? Para as pessoas Né? Porque ele tinha essa sacada Né? Eu escutei um pouco A história do Martinho Lutero Não sabia dessa questão da árvore Mas ele Ele tinha umas coisas Assim Eu vou usar isso Para ensinar o povo Por exemplo A questão da música Martinho Lutero Para quem não sabe Né? O Martinho Lutero Ele pegava músicas Populares da Alemanha E faziam letras Doutrinárias Ensinamentos Né? Da Bíblia E colocava nessas letras Porque na época de Lutero O cântico oficial Né? O mito oficial Da igreja Era o canto gregoriano Que era cantado em latim Então as pessoas Viam na igreja Estavam punidos Mas não entendiam O que eu Né? Porque a maioria do povo Não sabia nem a própria língua O que gerar latim Né? É Aí o que acontece Por isso que eu estou pensando aqui Porque se o Martinho Lutero Ele teve essa ideia É porque ele teve alguma coisa Para ensinar Ele queria ensinar algo Né? E eu li aqui Que o que simboliza a árvore de Natal Por exemplo Porque o pinheiro Porque o pinheiro Ele é tipo um triângulo Sim Ele é tipo um triângulo, né? Então ele Tudo em cima E ele vem Isso Ele simboliza a trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Né? É bem interessante Aí ele coloca os outros elementos Que é a bola Anjinhos Estrelas, né? E tudo isso serve Para que as pessoas Possam pensar Mas peraí Essa árvore É um símbolo Da união de Deus Conosco Né? E olha só que coisa bonita O presente, né? Você vai comprar um presente Vai colocar na árvore de Natal Né? Para compartilhar com o outro Então o amor de Deus Ele é compartilhado Né? Então você vê que o Martinho Lutero Ele era um homem assim Ele não fazia nada à toa, né? Ele era visionário, né? Ele era visionário, né? Ele não fazia nada à toa, né? É um ponto de ir contra o sistema da época, né? E contra o sistema da época, né? Contra o sistema da época Então a árvore de Natal, irmãos Tem crente que tem costume de demonizar tudo, né pastor? É verdade A árvore do demônio Natal Não precisa demonizar, tá? O que vocês tem que entender É que não o pastor Paulo disse aqui O que vocês tem que entender É que Estude o fundamento Estude a fonte histórica realmente Não é cair, né? A gente tá batendo muito nessa tecla Nesse programa hoje Não é cair no argumento do outro E ir compartilhando Às vezes você pode passar até vergonha, né pastor? Exatamente Passa até vergonha Ó, tanto é que Voltando ao assunto lá do ponto dos fundos Sim Uma das pessoas que me mandou Aquele texto e tal falando Quando viu o meu vídeo Veio me pedir desculpa Olha só Me mandou uma mensagem Falou, não, você tá certo realmente A gente acaba dando ibope Acaba divulgando uma coisa A gente faz sem pensar Faz sem pensar Então toma cuidado com isso, irmãos Esse programa é um alerta pra você, né? Não vai Ah, é pecado Vai pegar a árvore de Natal E jogar no lixo E vai caldão, irmãos Eu vou ler um texto daqui a pouco Quero encerrar com esse texto Que o pastor Paulo conhece bem ele E você vai ver Como que tem que ser A vida e a atitude do cristão, né? O nosso quarto tópico aqui É a figura do Papai Noel Gente, Papai Noel Deus do céu Papai Noel é polêmico Papai Noel, né? Eu lembro quando eu era criança Eu tinha oito anos de idade E uma irmã Lá da nossa igreja lá Ela se vestiu de Papai Noel Foi na igreja Pra entregar presente de irmãos A irmã quase foi expulsa da igreja Aprendejaram o Papai Noel Quase aprendejaram a irmã lá Porque, nossa, onde você se viu? O que que Papai Noel tem? Qual que é a história do Papai Noel? Então, é uma história verídica É verídica? É verídica Existe o Papai Noel? Fontes históricas Olha só, eu falei pra minha filha que não existe Olha só Assim, é verídica a pessoa A pessoa existiu Mas é a mística aí, né? A mística nós vamos te falar Daqui a pouco você fala aí Outra coisa foi implementada Na verdade, o Nicolau de Mitra Nicolau de Mitra Ele era do século XII Século XII Ele foi um bispo católico E ele tinha esse hábito de, na noite de Natal, entregar presentes Olha só Para as crianças Ele teve essa atitude Que legal Na Europa, lá na cidade dele, lá em Mitra Mitra era, acho que costa da Turquia Da Turquia É, ele tinha o hábito de entregar Então ele que pegava toda noite de Natal Pegava Exatamente Pegava lá os presentes E entregava para as crianças E aí Ele Era muito querido Muito querido Na cidade dele E aconteceu que quando ele morreu Já idoso As freiras Que eram devotas dele Elas continuaram A fazer A fazer Esse trabalho Só que aí o que acontece Ele foi canonizado Né O São O Jerão São São Nicolau São Nicolau São Nicolau Ele foi canonizado Bebete católica E Desapareceram Com Os restos mortais dele Ai meu Deus do céu E aí Numa época Imagina aí Numa época Que não tem rede social Que não tem Apenas tem o boca a boca Né Apenas tem a A tradição oral Que vai passando Começou a se especular De que ele teria Ressuscitado E Isso foi divulgado Pelas Pelas Freiras Olha só De volta do São Nicolau De que na noite de Natal Ele Continuaria entregando O presente Virou uma lenda Virou uma lenda Exatamente Olha só Que Deus E aí Isso se espalhou na Europa De uma forma Que começou-se A ter inclusive É Lojas Lojas Especializadas em presentes Do São Nicolau Olha só Onde as freiras Compravam Compravam esses presentes E entregavam Para as crianças Só que aí diziam Que entregavam Era São Nicolau Depois ele ganhou O nome de Papai Natal Papai Natal E acabou depois Se tornando Papai Noel E a roupa vermelha Sempre teve Essa roupa vermelha Eu já não sei Você sabe a história? Eu sei 1930 Uma campanha Publicitária No refrigerante Uau Que a gente conhece Não sei se eu devo falar Mas vamos falar Na Coca-Cola Aí pegou Porque até ali Me parece que o Papai Noel Era verde De roupas verdes Mas depois a Coca-Cola Por isso que hoje Você vê que até O Natal Era uma festa Tão interessante Que a gente está A gente está conversando Sobre os elementos Do Natal Eu estou percebendo Que em cada época O pessoal Vai acrescentando Sim Vai acrescentando Um pontinho aqui Um pontinho aqui E na nossa geração Qual que foi a contribuição? A roupa vermelha Exatamente E a cultura De se tomar Coca-Cola E a cultura De se tomar Coca-Cola No Natal É verdade Porque aí Chega na época de Natal A Coca-Cola Lança aquela de 3 litros Aquela de 3 litros Eu já tenho Na época de Natal Falando em Martinho Lutero Tem uma frase aqui dele Pode falar Frase de Martinho Lutero De 1532 Diz assim É isso o que fizemos Quando ensinamos Nossas crianças A jejuar e rezar E a pendurar Suas meias Para que o menino Jesus E São Nicolau Possam lhes trazer Presentes Mas se não rezam Eles não ganham nada Ou então Ganham apenas Uma vara E extrume de cavalo Martinho Lutero Olha só Então Martinho Lutero Tinha essa cultura mesmo De ensinar Fazer essa mistura Fazer essa mistura Fazer essa mistura Do nascimento de Jesus Com o São Nicolau São Nicolau Traga de presente Então ele tinha essa Hoje Nosso papel é fazer A separação A separação Porque o que mais Estraga hoje Aí a gente Estamos caminhando já Em encerramento Mas o que mais Estraga hoje O nosso Natal É o consumismo Desenfreado Porque as pessoas Pegam 13º Todo o dinheiro Gasta A carne Está lá A gente está reclamando O preço da carne Quem não está reclamando O preço da carne Mas olha Eu vou entregar Uma profecia Aqui para vocês Janeiro Em janeiro A carne Você vai ver O preço da carne Em janeiro Vai despencar Vai despencar Você vai ver Você vai ver Por quê? Porque O mercado Sabe disso Nós Tendimos Que não sabemos Que essa época É uma época Em que o povo Mais que come carne Que o povo Bebe O povo Vai gastar dinheiro Com presente E tal Só que em janeiro A maioria está quebrada Não tem dinheiro Nem para pagar E aí é a época Que vem Os IPs É os IPs Os IPs O IPTU O IPTU Então meu irmão Nós temos que ter sabedoria E o nosso recado Aqui é o seguinte Para você Aproveito O Natal Não para ficar Polemizando Falando que pode Pode ser Aproveito o Natal Para divulgar Jesus Exatamente Eu acho Pastor assim Todo extremismo De qualquer lado Ele é prejudicial Ele é prejudicial Então A gente tem sempre Que buscar o equilíbrio Ao mesmo ponto Por exemplo De a gente falar Que Não pode nada Ou a gente falar Que pode tudo É Né Então Buscar o equilíbrio Ah Jesus não nasceu No dia 25 de dezembro Não Não nasceu Mas por que não Usar essa data Como Que as pessoas Estão mais propensas A pensar em Jesus A pensar no nascimento De Jesus As pessoas Estão mais propensas A A olhar Pro Pros Símbolos Cristãos Por que não Usar essa data Para falar de Jesus Como um álibi Para falar de Jesus Para falar do nascimento Igual dia 22 Agora A gente vai ter uma cantata Lá na igreja Uma cantata de Natal Nossa igreja também E aí Qual que é Qual que é A intenção Convidar pessoas Para assistir um musical Aonde vai contar A história Do nascimento Ministério e morte De Cristo Então é um Período Que nós podemos Usar como Estratégia Estratégia Porque é um Período Que as pessoas Estão com o coração Mais aberto Sim Mais generosas O famoso Espírito do Natal Exatamente Às vezes a gente Passa o ano inteiro Brigando com todo mundo Aí chega no Natal A pessoa Vem aqui Me pergou É verdade Mas assim E aí do outro lado A gente precisa tomar Um certo Cuidado também No outro extremo É verdade Vou dar um exemplo Quando eu conheci a minha esposa O meu sogro Ele era Extremamente católico Extremamente católico E Eu lembro que Nas noites de Natal Lá na casa Da minha esposa Ele fazia Fazia a questão De No dia 24 Fazia aquele banquete Com todas As comidas Típicas do Natal Fazia aquele banquete Reunia a família Porque era noite De Natal E aí Esperava da meia noite Quando dava Meia noite Todo mundo se cumprimentava Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E aí E aí A gente ia ter que Esquentar A comida No microondas Porque a comida Estava fria Porque a pessoa ia comer Depois da meia noite Isso E aí Eu ficava olhando aquilo Eu já era evangélico Minha esposa também era evangélica Mas meu sogro era católico Aceitou Jesus No leite de morte Inclusive Tive o privilégio De ganhar ele para Cristo E Eu ficava pensando assim Será que essas pessoas Elas sabem O que elas estão falando Quando elas se abraçam E desejam Feliz Natal Feliz Natal É Será que elas Têm noção Do que é Do que é isso Que elas estão fazendo Porque as vezes As pessoas se apegam Tanto a tradição Das coisas E não sabem Da profundidade Não entendem o sentido Daquilo que estão fazendo É E É interessante isso Então Faça Faça Tudo com entendimento Faça tudo Com sabedoria Use essa data Use essa data Do Natal Que vai acontecer Terça-feira agora Para Para que você possa Falar Do nascimento Do homem Mais importante Que pisou nessa terra É Para que você possa Comunicar As pessoas Comunicar As pessoas Que há Há um salvador Que há alguém Que veio nesse mundo Que encarnou Como homem Se fez carne E habitou entre nós Para que Para nos trazer A salvação Aleluia Não se Não se apegue A tradições Não se apegue A dogmas Mas Use com Sabedoria Como ferramenta Para que você Possa Falar do amor De Cristo Eu tenho uma irmã E Ensinou isso A irmã lá Da igreja Ela falou Que todo Natal Ela faz um bolo No bolo Ela escreve assim Feliz aniversário Aí está todo mundo Lá comendo Bebendo Isso aqui E tal E tal Ela chega Gente vamos cantar um Parabéns aqui Chama todo mundo E canta parabéns Aí a pessoa Chega e pensa Peraí Mas está cantando parabéns Para Jesus Aí começa A entender O que é o Natal Então O meu irmão Não perca Essa oportunidade De anunciar Jesus Lá na sua família Faz um bolo Olha a sugestão Faz um bolo Pequeno Coloca lá Feliz aniversário Jesus Coloca lá Aí na hora Que não é aniversário Aniversário Está todo mundo Comendo De repente Chega aquela hora De todo mundo Cantar um parabéns Aí chega e chama Todo mundo Vamos cantar um parabéns Aqui Esse parabéns Canta um louvor Canta De adoração De adoração Aí já faz o culto Faz o apelo Nós temos que aproveitar Para pregar o evangelho Nessa época Né pastor Com certeza Eu por exemplo Eu não coloco Árvore de Natal Em casa Nem pisca pisca Mas Mas é uma questão Assim Não é que eu condene Quem faz isso De forma nenhuma Não é que eu De não Se a pessoa colocar Lá Árvore de Natal Na casa dela Ela está Pecando É Muito pagão É pagão Meu Deus Mas é porque Eu acho que assim Eu sou muito prático Com as coisas Né Então assim Eu não Não acho É pra mim Na minha casa A gente não tem Essa tradição De fazer lava de Natal De enfeitar a casa Porque pra gente É algo Algo simples A gente não Não vê Não vê Essa questão do Natal Como É Uma Um momento Pra você Decorar a sua casa De uma forma diferente Mas isso é Isso aí sou eu Né Isso é algo pessoal Né Acho também Um pouco É Complicado Por exemplo Pastores que colocam Árvore de Natal Dentro da igreja Sim Porque eu acho que Se você vai fazer uma coisa Que vai trazer mais Polêmica Que vai servir mais De De Empecilho Pra as pessoas Do que Você falou Do que Benção Acho que A gente Deve ser sábio É Deve ser sábio Tem que ter discernimento Né Exatamente Ó Em Romano 14 Pra gente encerrar aqui Paulo vai dizer assim A versão que eu vou ler É a nova VI A nova versão internacional É Aceite Aceitem Que é fraco na fé Sem descurtir Assuntos Controvertidos Um crê Que já pode comer De tudo Já outro Cusa fé É fraca Come apenas Alimentos vegetais Aquele que come De tudo Não deve Desprezar O que não come E aquele que não come De tudo Não deve Condenar Aquele que come Pois Deus Pois Deus o aceitou Quem é você Para julgar O servo Areia E para que o seu senhor Que ele está Em pé Ou cai E ficará E ficará em pé Pois o senhor É capaz De o sustentar Há quem Considere um dia Mais sagrado Do que o outro Natal E há quem Considere iguais Todos os dias Cada um Deve estar Plenamente Convicto Da sua própria mente Aquele que Considera um dia Como especial Para o senhor Assim o faz E aquele Que come carne Come para o senhor Pois dá graças a Deus E aquele Que se abstém Para o senhor Se abstém E dá graças a Deus Pois nenhum de nós Vive apenas Para si E nenhum de nós Morre apenas Para si Se vivemos Vivemos para o senhor E se morremos Morremos para o senhor Assim quer vivamos Ou quer morramos Pertencemos Ao senhor Muito bom Resumindo É isso né pastor Com certeza Eu faço Eu faço questão De ter pisca-pisca De ter natal Árvore de natal De quarenta metros E tal Irmão Fica à vontade A sua consciência Não te condena Faça pro senhor Acabou É Faça pro senhor Acabou Não Que nem você Não Eu não faço questão Sou prático É O negócio é comer o frango Lá mesmo Acabou Né Amém também Então tá aí A nossa Pequena Reflexão Aqui O nosso Programa Os Pés da Cruz Quero aqui De antemão Aqui já agradecer O pastor Paulo Imagina Eu que agradeço Muito obrigado Pastor Eu que agradeço Pela sua contribuição Nós já amamos A sua vida Aqui Amém Feliz Natal Para o senhor Feliz Natal Para a sua família A igreja E ano que vem Vai estar aqui Conosco Vai estar aqui Conosco Aqui No quadro Vai estar gravando Sempre uns vídeos De cinco minutos A gente vai estar divulgando Domingo trancado Assistindo Fazendo maratona A gente tem uma maratona No Instituto Bíblico Baixo Que está acontecendo No Instagram O que é uma maratona Para nós É todos os dias Todos os dias Durante 365 dias Começou dia 15 de dezembro Vai até o dia 14 de dezembro De 2020 Um vídeo De uns três Quatro minutos Trazendo algum Conteúdo Bíblico Olha só Que interessante Ou sobre família Então todo dia Todo dia Vai ter um vídeo lá De conhecimento De conteúdo Um vídeozinho rápido Tá Então Siga O Instituto Bíblico Baixo Nas redes sociais Só de você editar Instituto Bíblico Baixo R-U-A-C-H R-U-A-C-H Significa Espírito de Deus Em Hebraico Instagram Facebook E Youtube Deus abençoe Amém Deus abençoe É um grande companheiro Vai nos ajudar aqui A estar Fazendo Me ensinou Me ensinou ... Vamos à andar Por que em mim Ensinou Me ensinou Amanda